Oi pessoal, aqui é o Marcelo Serrano e esse é mais um episódio do podcast Itaú Vius. Antes de começar, eu deixo o convite para você que nos acompanha aqui no podcast seguir as nossas outras plataformas. A gente tem publicado conteúdos diários no Instagram que complementam as discussões aqui do episódio. A gente disponibiliza os relatórios aqui do Research da nossa área macro no canal do Itaú Vius no Telegram. E a edição desse podcast e todas as outras você consegue assistir também em vídeo no nosso canal no YouTube. Então, sempre reforço esse convite. A ideia desse episódio é comentar um pouco o cenário e desdobramento para investimentos. Quando a gente olha juros em tendências opostas, juros em queda nos principais países do mundo e em alta aqui no Brasil. E a gente vai tentar mapear como que essa junção de fatores gera oportunidade de investimento, quais classes de ativos devem se destacar, como o investidor pode se proteger, proteger seu portfólio nesse cenário. E para nos ajudar com essa discussão mais ampla, a gente conta com a participação do Nicolas McCarthy, que é CIO do Itaú Unibanco. É a segunda vez que o Nicolas participa aqui do Itaú Vius. Ele tem mais de 25 anos de experiência no mercado financeiro e atualmente é o responsável pela elaboração das estratégias de investimento direcionadas a todos os clientes investidores do Itaú. E nesse episódio eu divido a moderação aqui com o Lucas Queiroz, que é o Head do Research de Renda Fixa aqui do Itaú BBA, que além de fazer algumas perguntas aqui para o Nicolas, vai também comentar um pouco da visão dele para a renda fixa, falando um pouco de títulos públicos e créditos privados. Nicolas, Lucas, tudo bem? Bem-vindos. Opa, Marcelo. Prazer estar aqui. Lucas, prazer também estar com você aqui. Prazer, Nicolas. Prazer, Marcelo. Vamos ter uma boa conversa hoje. É isso. Já que você é o convidado na moderação, faz a primeira aí para a gente, Lucas. É, vamos lá, Nicolas. A tendência dos juros globais e domésticos tem bastante influência nos mercados. E nesse momento estamos vivendo tendências distintas. Estados Unidos indo numa direção, o Brasil subindo sua taxa de juros. Como você projeta a condução da política monetária aqui e lá fora? É uma boa pergunta. Na verdade, a gente já previa, desde ano passado, que em algum momento este ano a gente ia ter uma queda de juros, da taxa de juros americana, e a gente se posicionou tentando capturar isso, tanto na ponta de renda variável como na parte de renda fixa, mas olhando para a parte de crédito, high yield americano, emerging market debt e investment grade. Após a confirmação de que os juros iriam cair, ou seja, estamos falando que os juros caíram duas semanas atrás, aproximadamente, a gente até reduziu as posições pela primeira vez em dois anos. Basicamente, foram embutidos vários cortes de juros nos Estados Unidos. A gente acreditou que poderia ser por aí ou talvez um pouco menos. Aliás, recentemente, hoje, por assim dizer, saiu um número de empregos um pouco mais forte nos Estados Unidos e até a curva de juros voltou a subir. Lembrando que os 10 anos atingiram um patamar de 3,64 e hoje está em 3,94. Então, a nossa redução foi muito boa e a gente está trabalhando agora com 7% de caixa no nosso cenário internacional e aguardando, talvez, momentos melhores. Mas, tendo dito isto, no mês de setembro, foram 26 bancos centrais do mundo que cortaram os juros. Que, se não me engano, foi o segundo ou terceiro maior nível em um mês que aconteceu na história. Então, realmente, a gente está com um processo de corte de juros bastante sincronizado do mundo. No caso do Brasil, o Brasil é um caso um pouco diferente, mas, assim, a gente foi, talvez, o segundo ou terceiro banco central a ter subido os juros em 2021, né? Talvez uns 12 meses antes dos países desenvolvidos começarem a subir os juros. Isso também permitiu que, mesmo que os juros americanos e de outros países do mundo estivessem altos, o Brasil conseguiu começar um processo de corte de juros em 2023. Uma coisa que surpreendeu o mundo, eu diria para você, 22, 23 e 24, que talvez muita gente ficou surpreso, foi a resiliência do PIB mundial e do Brasil também, tá? Então, o Brasil tem crescido 3, 3, esse ano estão falando que até 3, até acima de 3. Então, é o seguinte, no Brasil, dado tendo cortado os juros bem antes, o que aconteceu recentemente é que a inflação, as expectativas inflacionárias futuras começaram a subir. Eu acho que, corretamente, o Banco Central começou a atuar com uma alta, talvez, tímida, né? 0,25 é uma alta tímida, dado que o PIB está bastante resiliente, né? E, provavelmente, terá que subir mais os juros para controlar a inflação. Ou seja, os agentes econômicos estão subindo a projeção de inflação deste ano para algo perto de 4,5, que seria o teto da meta do Brasil. E, para o ano que vem, já estão inflações acima de 4. Ou seja, eu acho que ele terá que subir os juros. É difícil saber a quantidade de alta de juros, porque também depende bastante do que possa acontecer nos Estados Unidos. Mas eu diria para você que algo entre 100 e 150 pontos de alta nos juros deste ano é, no mínimo, e talvez possa ter que ser um pouquinho mais, dependendo da inflação. Perfeito. Boa. Quando a gente tem queda de juros nos Estados Unidos, é comum esperar maior apetite para ativos de risco, como é o caso da Bolsa Brasileira. Por outro lado, a gente comentou essa contramão, né? A gente está subindo juros por aqui. Como é que você acha que essa combinação afeta a nossa Bolsa? A gente tira o que poderia ser um momento interessante de Bolsa quando a gente pensa em juros para cima aqui no Brasil? Vamos lá. Sobre os agentes locais, tá? Eu acho que, sem dúvida, a alta de juros, né? E já estamos num patamar bastante alto de juros. Estamos falando de juros real perto de 6,5%, 7% na margem. Sem dúvida, reduz bastante a atratividade da Bolsa Local para os agentes econômicos brasileiros. Mas, lembrando, o estrangeiro, de fato, ele não olha para a Bolsa Brasileira com o olhar de juros brasileiros. Ele olha a Bolsa Brasileira com o olhar de Bolsas Mundiais, tá? Então, ele está olhando se a Bolsa está barata ou não e, de fato, está. Essa é a primeira coisa. Se a parte econômica do Brasil está em ordem, está mais ou menos em ordem. Inflação 4,5%, mas não é uma inflação explosiva. A gente está com crescimento perto de 3%, taxa de desemprego perto das mínimas históricas. Então, a Bolsa Brasileira é uma das Bolsas mais baratas do mundo. Para quem manda na Bolsa Brasileira, de fato, tanto as altas ou as baixas, né? São os estrangeiros que têm um volume de recursos bem maior. Eu acho que o estrangeiro entrará na Bolsa Brasileira quando ele vislumbrar uma tendência de dólar mundial para baixo. De fato, a gente está com o dólar mundial meio de lado nos últimos quatro anos. Por isso que a Bolsa Brasileira também está meio de lado. Em reais subiu, mas em dólar não tem subido tanto. Então, para os estrangeiros entrarem com mais violência, eu diria para você que não é só a queda da taxa de juros americana, que eu acho que sim é um fator importante, mas teria que ver uma queda sustentável de dólar mundialmente, que por enquanto não há essa perspectiva, dado a resiliência extremamente incrível da Bolsa americana, que também tem surpreendido o mundo, né? Tivemos 2,5% em 22%, 2,5% em 23% e talvez 2,5% ou mais este ano. Estamos falando de 2,7% algumas pessoas. Então, realmente, só os juros cair não é necessariamente um fator de que vai ter compra na Bolsa Brasileira. Para nós, o que determinará mesmo a compra da Bolsa Brasileira será uma queda mais sustentável de dólar, que por enquanto não parece que vai ocorrer. E só para a gente concluir essa parte de Bolsa, a gente falou do fator juros, mas eu queria fazer uma espécie de uma equação com outros fatores aqui. A gente teve uma valorização ao redor de 13% da Bolsa nos últimos 12 meses. E se a gente tentar projetar, e aí falando um pouco dessa equação que eu comentei, o que pesa mais se a gente considerar fatores positivos como estímulos na China, os próprios juros apontando para baixo nos Estados Unidos, os múltiplos deprimidos que a gente comentou também, contra fatores negativos que a gente pode citar com mais ênfase as incertezas fiscais e os juros em alta aqui no Brasil? Sem dúvida, eu acho que a China tem um fator importante também. A China vem tentando alguns, pontualmente, alguns estímulos para fazer com que o crescimento chinês volte a crescer com mais voracidade, digamos assim. Recentemente, ou seja, faz uma semana e meia, ele fez alguns estímulos e realmente a Bolsa chinesa teve uma reação extremamente positiva de algo perto de 20% em um mês. Ou seja, ele estava meio zerado no ano e subiu 20% em um mês. Sem dúvida, se este estímulo faz com que a confiança do consumidor chinês que está bastante deprimido comece a virar de mão, eu acho que pode ser que isso afete positivamente a Bolsa brasileira, sim. E, obviamente, a gente está com múltiplos bem deprimidos, então eu acho que facilita. Os 13% que a Bolsa subiu nos últimos 12 meses basicamente foi concentrado no ano passado, novembro, dezembro do ano passado. Eu acho que a alta que aconteceu na Bolsa brasileira foi a perspectiva que em algum momento este ano, demorou para acontecer, mas em algum momento este ano caísse a juros americanos e, de fato, aconteceu. Então, acho que já tinha antecipado um pouco, por isso que a Bolsa está mais ou menos de lado este ano. Sobre os desafios fiscais, assim, a gente precisa realmente ter visibilidade do que vai acontecer com o fiscal, mas não nos próximos 30 dias, mas para os 12 meses. Acho que a gente tem sempre conseguido fazer o mandato do fiscal, mas sempre meio no apagar das luzes. Acho que isso, a gente precisa ter uma visibilidade para os investimentos voltarem com mais força no Brasil. Perfeito. O Nicolas comentou, Lucas, como no final do dia para a Bolsa vale muito o fluxo do gringo, né? Mas, assim, falando um pouco do fluxo local, acho que um dos principais fenômenos é a migração de capital que sai da Bolsa da Renda Variável e migra para a renda fixa. A gente teve um movimento forte nesse sentido este ano. Eu queria te perguntar como você viu esse movimento, o apetite para a renda fixa e, principalmente, como essa maior demanda tem afetado spreads, mesmo depois, considerando já mais atrás os problemas de estresse de eventos de crédito que a gente teve também. Boa. O mercado de crédito aqui teve uma subida de spreads, ou seja, as taxas dos títulos, principalmente debêntures incentivadas, isentas de imposto de renda, tiveram uma subida no spread. A partir da segunda metade de 2022, teve ali a eleição, depois tivemos os casos americana, light, e, a partir da segunda metade de 2023, começamos a ver uma compressão. Então, esse fluxo, essa migração para a renda fixa começou a ter efeito. É um mercado, para situar o nosso espectador, é um mercado que negocia em torno de 2 bilhões e meio, 2 bilhões e meio, 3 bilhões de reais por dia. Então, é um mercado muito menor que o de ações, por exemplo, que seriam ali 10 vezes isso. E o que aconteceu? Vimos o spread de crédito cair em torno de 180 base points, ou 1,8 ponto percentual, para os atuais 0,4. Isso estou falando também de debêntures incentivadas. Então, sim, foi um período de compressão de spreads, isso acabou se transferindo para uma rentabilidade muito atrativa no mundo de crédito, o investidor acaba olhando para isso. Ainda hoje, um olhar um pouco de retrovisor, mas em função, basicamente, de uma compressão forte nos spreads. E a gente comentava, até essa semana, sobre gestoras que estavam fechando seus fundos para captação, justificando ali, talvez, preservar a qualidade dos portfólios investidos. Você acha que esse fenômeno aí das gestoras deve ajudar, talvez, a descomprimir um pouco esses spreads, ou a demanda do investidor PF, que aloca direto, ainda é muito grande, e essa descompressão não vai acontecer por conta disso? A gente tem que entender por que eles estão fechando os fundos, entender qual que é a matemática para o investidor pessoa física. Vamos tentar explicar primeiro a questão dos fundos. O gestor, dentro do fundo, ele não paga um imposto de renda ao vender ou comprar um ativo. Então, para esse participante, para um gestor de fundo, ele não oferece um retorno adicional ao seu cotista, tendo uma NTNB, que é o título público remunerado, inflação mais um spread, ou uma debênture, que está também com uma taxa muito próxima da NTNB. Então, ele não consegue gerar nenhuma atratividade, nenhum retorno adicional para o seu cotista. Então, nesse momento, ele opta, até o limite onde é permitido, ficar em um título que não oferece o risco de crédito. Então, essa é uma das razões pelas quais esses fundos estão fechando para a captação. Eles não veem tantas oportunidades. A matemática do lado do investidor é um pouco diferente. Se o investidor decidir comprar um título público ou comprar uma debênture incentivada, ele vai pagar o imposto pelo título público e vai não pagar, ele vai ter a isenção na debênture. Isso faz com que esse spread de 0,4 que eu comentei aqui se transforme em cerca de dois pontos percentuais acima da NTNB. Então, a matemática acaba ajudando o investidor pessoa física a optar pelo crédito. Como tínhamos comentado anteriormente, você está sendo menos remunerado pelo risco de crédito. Isso é uma verdade. Para o investidor, a matemática ainda fecha. Mas, cada vez com mais cautela, escolhendo melhor os produtos e, principalmente, ajustando o prazo médio dos seus títulos ao seu horizonte de investimentos. para que, lá na frente, não fique à mercê de ter que ir resgatar, tentar vender o seu título no mercado secundário e pode ser um momento, sim, de spreads um pouco mais altos. Fazendo aqui a pergunta para o Nicolas. Olhando para a renda fixa internacional, Nicolas, como vocês têm visto as oportunidades em títulos high grade, high yield e também os bondes brasileiros? Então, a gente, de forma geral, veio muito construtivo nos últimos anos e meio sobre os títulos de renda fixa. A gente priorizou investment grade num primeiro momento, basicamente porque sempre se tinha aquela espada que ia ter uma recessão americana. Então, a gente ficou mais conservador na parte de crédito, mas, mesmo assim, a gente capturou muito bem tanto o fechamento do spread como a queda de juros de 10 anos americano. E, mais ou menos, no começo do ano, a gente favoreceu o emerging market debt, que incluiria o Brasil dentro de tudo. Houve também uma queda da taxa nominal e uma compressão de spreads. De forma geral, desde 22, para dizer a verdade, os spreads como um todo têm vindo muito mais baixo do que historicamente, eu diria principalmente porque a economia americana tem performado extremamente bem. Isso vale também para a raiva do americano. Então, recentemente, a gente reduziu um pouquinho a posição, não como um pessimista, mas muito mais olhando para a taxa de juros de 10 anos, que a gente achava que poderia ter uma alta, que está tendo, inclusive. E a gente está um pouquinho mais, assim, não é cauteloso, porque a gente acha que a economia americana está extremamente positiva. Então, talvez, a queda, os futuros cortes de juros que estão previstos no mercado americano, talvez não ocorram, tá? Então, muito mais sobre essa ótica. Os spreads, enquanto a economia continuar sólida, acho que dificilmente vai abrir o spread. Acho que os títulos brasileiros também representam um pouco do crescimento brasileiro. O Brasil está crescendo três anos consecutivos a 3%, que é, digamos assim, bastante alto em relação à nossa história, até, assim, discutivelmente, talvez acima do potencial brasileiro, que é difícil saber o número exato, mas a gente acha que é um pouco acima do potencial mesmo. Então, dificilmente os spreads devem sofrer alguma, digamos assim, abertura. Então, a gente gosta dos títulos brasileiros, acho que, e a taxa de juros, a taxa de forma geral é interessante, sim, olhando para uma história. Então, quando a gente olha para o retorno histórico de dívida de emergentes, é algo perto de 7,5% ao ano. E hoje está negociando algo perto de 7% ao ano. Então, parece bastante interessante, olhando para uma história, especialmente que a gente ainda acabamos de começar o início de corte de juros americano. Pegando o gancho aqui, Nicolas, dessa parte internacional, queria perguntar como vocês têm orientado o investidor brasileiro em relação à alocação internacional atualmente, e se existe um percentual de referência do portfólio na hora de fazer a alocação, ou é impossível chegar nesse número e tem que ser muito caso a caso? Então, recentemente, como eu te falei, a primeira vez em dois anos, a gente foi para neutro em todas as classes de ativo, literalmente há uma semana atrás. Basicamente, as coisas que a gente acreditava que iriam acontecer no mercado internacional, aconteceram. Então, a gente decidiu botar um pouco de dinheiro em caixa por primeira vez desde novembro, dezembro de 2022. Ou seja, a gente continua comprado tanto na Bolsa como na renda fixa. Nosso portfólio internacional, ele é um pouquinho diferente dos portfólios dos nossos concorrentes. A gente tem 40% em renda variável e 60% em renda fixa. Também porque o investidor brasileiro ou latino-americano, que seriam quase 100% dos nossos clientes, gosta bastante de títulos de renda fixa. Mas a gente está comprado em todas as classes de ativos, basicamente, mas nenhuma sobre-alocação, por assim dizer. E se a gente pensar nesse trade de moeda, digamos assim, como é que você está vendo o dólar em relação ao real? Tem alguma estratégia olhando só para câmbio? Então, o câmbio tem sido bastante difícil, realmente, mas a gente desde meados de 2022, a gente acreditava que o dólar deveria entrar numa trajetória de queda. e, de fato, está caindo 13% com relação aos desenvolvidos e isso não está se traduzindo também numa queda do dólar contra os países emergentes e asiáticos, por assim dizer. De fato, desde 2020, apesar de todas as volatilidades, de forma geral, até das moedas desenvolvidas, o dólar está no mesmo lugar, ou seja, mais 5% ou menos 5%, mas se a gente pegar o dólar real de agosto de 2020, ele estava em 5,50, que é basicamente o mesmo preço de hoje. Apesar de cair o ano passado, subiu esse ano, mas, assim, de forma geral, o dólar mundialmente está meio de lado contra os desenvolvidos recentemente, com o início da queda de juros americano, teve uma queda, eu não sei se vai ser sustentável. A minha visão é, enquanto a economia, nossa visão lá do comitê, enquanto a economia americana estiver bastante pujante, dificilmente o dólar vai entrar numa trajetória de queda. Então, eu continuo acreditando que nos próximos meses, ou até, pode ser um ano, tal, acho que o dólar é muito mais para o movimento lateral do que de movimento sustentável nem para cima nem para baixo. Perfeito. Começando a encaminhar para o final aqui do nosso papo, Lucas, e considerando tudo que a gente falou sobre juros, sobre cenário, como é que você montaria uma recomendação para o investidor que quer olhar a renda fixa, considerando aí títulos públicos, créditos privados, falando um pouco da curva, como é que você conclui aí essa parte? A gente tem visto as taxas em alta, começamos o ano com a curva de NTNBs em torno de 5,5% ao ano, nesse momento já ultrapassam em alguns casos 6,5% ao ano, então taxas muito elevadas. Há uma discussão intrínseca a essas taxas que é a questão qual é a taxa neutra do país. Basicamente, qual é a taxa de juros de equilíbrio no país? Quanto vai render um título atrelado ao CDI ao longo dos próximos 10 anos? No geral, temos aqui uma perspectiva, um mercado como um todo que é em torno de 4,5% a 5%. Os investidores parecem duvidar um pouco disso até pela pujança da economia em meio a um ritmo de taxa, um nível de taxa mais alto nesses últimos períodos. Mas eu acho que ainda é válido, ainda há espaço para alocação ali, 6,5% ao ano, título do governo, ou seja, sem risco de crédito, me parece muito elevado nesse momento. Reflete todos os desafios, mas para quem está olhando um horizonte um pouco mais longo, eu acho que vale a pena. O investidor que tem um prazo mais curto, não tem muito como fugir. O pós-fixado, ele vai continuar nos próximos trimestres muito atrativo. Vai, inclusive, entregar um retorno real, talvez até mais alto nesses próximos trimestres do que uma NTNB. então uma parcela bastante representativa nos pós-fixados continua sendo mandatório e tem sido assim durante todo o ano. Alguns trades mais táticos. Há quem goste ali de tentar aproveitar um pré-fixado de prazo mais curto, em torno de dois anos. Eu acho que faz sentido, na minha visão, as taxas hoje precificam 12,5%, 12,75% por um período mais longo do que a gente tem na conta. A gente acredita que, sim, as taxas vão chegar aos 12%, mas no segundo semestre do ano que vem haverá espaço para um corte. O mercado não coloca isso. Eu acho que há uma simetria que pode favorecer o investidor que compra um título pré-fixado neste vértice. Mas é assim, Marcelo. O cenário depende muito do horizonte de investimentos do cliente. Então, nesse momento, de forma geral, os pós-fixados vão continuar liderando em termos de rentabilidade e a gente deve observar isso pelo menos até o final desse ano. Perfeito. E para a gente fechar agora, Nicolas, considerando também tudo o que falamos e numa perspectiva de alocação por classe de ativos, você comentou que pela primeira vez estamos neutros aí com caixa no internacional. Como é que, se a gente for considerar para dar esse exemplo aqui, um perfil moderado, qual seria hoje a recomendação por classe de ativos? Quais seriam as recomendações principais? Então, no mercado internacional é isso. A gente continua 40% comprado em renda variável e 60% em renda fixa e basicamente a gente está atingindo todas as classes de ativos, que tem sido muito bom com todas as classes de ativos. obviamente a Bolsa americana tem sido destaque nos últimos dois anos, mas a renda fixa, a high yield, dívida de emergentes, tudo também tem sido extremamente atrativo. De forma geral, todas as classes de ativo, com exceção talvez dos de 10 anos americano, tem batido o CDI americano, digamos assim, o Fed Funds, ou seja, carregar risco no mercado internacional tem sido uma boa alternativa para qualquer cliente. Complementando um pouco o que o Lucas falou, que eu achei bem interessante concordando com ele, mais falando do Brasil, eu também acho que sim, que o Banco Central do Brasil está subindo os juros agora para trazer a inflação para baixo e que consiga no segundo semestre, talvez no ano que vem, pode ser antes, pode ser um pouquinho depois também, trazer a taxa de juros para baixo, uma vez controlada a inflação. Então sim, eu concordo com o Lucas, que assim, oriando por prefixados três, quatro anos, algo perto quase de 13% em alguns casos, acho que, pensando que a inflação vai ser controlada, então a gente está falando de inflação esse ano, quatro e meio, ano que vem, vamos supor, quatro e meio ou um pouquinho mais baixo, dado que está subindo os juros e para 2026 algo perto de quatro ou um pouquinho abaixo de quatro, pode ser menor, estamos falando de um juro real extremamente interessante, ou seja, então realmente estamos falando de juros reais perto de sete, sete e meio por cento, parece bastante interessante, ou até oito, dependendo do período, bem interessante. E aí também concordo com o Lucas, que olhando para um horizonte maior de tempo, que é onde a gente tem a nossa alocação, sobre a alocação aqui no Brasil, a gente gosta dos papéis indexados em inflação longas a seis e meio, acho que, tipo assim, parece uma taxa de juros, é difícil saber qual é a taxa de juros de equilíbrio de um país qualquer, mas parece que seis e meio é, digamos assim, seria a parte alta da curva, né, da taxa de juros, então acho que tem prêmio sim, olhando para um horizonte mais dilatado de tempo. Perfeito, acho que a gente conseguiu cumprir bem a pauta desse episódio, queria, antes de concluir, agradecer novamente as participações do Nicolas e do Lucas aqui com a gente, valeu. Opa, Marcelo, obrigado, Lucas, obrigado, sempre um prazer, foi um prazer, obrigado. Valeu.